Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, sério Se você não deixar o like, o YouTube entende que você não gosta mais dos vídeos, galera E que você não quer receber, então ele não te envia nada, nada, nada Então meu, por favor, deixa o like, se você não quer que as séries acabem, sério Só vai depender de vocês, sério Se vocês não deixar o like, o YouTube não vai mandar, consequentemente não vai ter ninguém vendo Conseguentemente as séries vão acabar, galera, então isso é em todos os vídeos, galerinha Vocês tem que deixar o like, meu, sério O YouTube tá bugando demais, ontem, pra vocês terem uma noção Eu upei o vídeo de Saruto quatro vezes, e na quarta ele bugou Tipo, ele bugou ainda, mas bugou menos que era outras vezes, sabe Então meu, eu tô pedindo no fundo do meu coração, galerinha Deixem o like, fiquem ligados que hoje vamos ter mais dois vídeos aqui no canal Se o YouTube não te mandar a notificação, vem aqui no canal e confere Porque todo dia temos três vídeos aqui no canal, sério Todos os dias temos três vídeos no canal, beleza Então meu, deixem o like aí, se inscrevam no canal E também ativem o sininho, galera, porque sério, tá complicado, sério Tá complicado, então eu conto com cada um de vocês Deixem o like, se inscrevam no canal e é nóis Amo vocês, agora fiquem com o vídeo que tá bastante divertido Eu acho que eu tô morrendo Eu não vou aguentar muito tempo Ninguém veio me salvar aqui ainda Quer dizer que eu não faço diferença pra ninguém na vida Ah, o que? O que que é? Não Não Não, 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 isso Na minha mão, é Isso, no meu olho, é um É um xeringã, mas como? Como, como, como? Tudo bem que o Madara aqui me criou, mas como que? Isso veio despertar em mim E ainda é o mesmo xeringã Que ele tinha Será que quando ele tava me criando Tipo, ele me criou Ele fez alguma coisa do tipo em mim? Colocou esse olho em mim? Alguma coisa do tipo antes dele falecer? O que que será que ele fez comigo? Mas Agora Eu me sinto muito mais poderoso O meu chakra tá muito Muito Maior Sei lá, tá muito Muito diferente Eu sinto como se eu pudesse fazer qualquer coisa Eu sinto que até eu posso pular Pra sair desse buraco Eu tenho que conseguir Eu não posso acabar aqui Nesse lugar Ah O que? Ih Então é verdade Você conseguiu despertar aquilo que o seu queridinho papai colocou em você Que pena que você não vai poder viver pra contar Porque eu vou acabar com você agora Fica quieto Zetsu Eu nunca vou deixar você ganhar de mim Nunca mesmo Ah Então foi você que armou isso pra mim Você de novo traiu a confiança do meu pai, né? Ah Eu só quero te ver fora desse jogo Eu não quero você vivo Eu vou fazer de tudo pra derrotar você De tudo Tá me ouvindo? Ah Como se eu fosse deixar Você fazer uma coisa dessa comigo Ah Ah Eu preciso Eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles Eu não posso acabar Ah Falecendo aqui Eu não posso Não posso Não posso Calma, calma, calma Olha a altura Eu consigo pular Meu Deus Esses olhos são incríveis mesmo Esses olhos são incríveis Esses olhos são incríveis Mas eu não posso deixar ele me derrotar Ah, não posso Não posso, não posso Não posso Você não faz ideia do poder que você tem dentro de você mesmo Você não faz ideia de nada O seu pai te fez uma coisa muito forte Só que eu não quero que você viva pra poder contar isso Fica quieto Para de falar nele Para, para, para Para, para, para 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 Eu consegui Eu, 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 eu me salvei e consegui Eu consegui Ele não quer dizer que esse Zetsu, ele realmente quer me eliminar Ele não quer que eu viva Eu não sei o que aconteceu entre ele e o meu pai Sei que eu não posso ficar assim Isso não foi a primeira Nem a última vez que esse Zetsu vai me atacar Eu tenho certeza que ele vai fazer mais coisa comigo E eu preciso então começar a estudar esse Sharingan O que que ele pode fazer E quais os benefícios que ele pode me dar Só sei que eu tô bastante fraco agora Ah Por ter utilizado ele Ai Ai Mas foi bom Foi bom Foi bom Eu só acho que eu Vou Desmaiar Ah Eu não vou conseguir ficar muito tempo Ah Com esse negócio ligado Ai Meu Deus Ai 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 a minha cabeça Ai Ai Calma O que aconteceu lá foi verdade então Eu realmente consegui Me livrar daquele buraco E também me livrar daqueles Zetsus Então é verdade Eu consegui Despertar meio que esse Sharingan Mas como 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 Ai ai Eu acho que só tem um lugar Que pode ter algumas respostas Que é ou o cemitério Ou é a antiga base do meu pai Como a antiga base do meu pai Tá bem longe Eu vou ali no cemitério Ver se eu consigo desvendar alguma coisa Eu preciso descobrir algo Não é possível Alguma coisa dessas Por que eu Por que logo eu E por que aquele Zetsu Que é eu Por que Por que Por que Por que Isso que eu quero chegar A uma conclusão Isso me irrita Me irrita Mas tudo bem Eu preciso ser forte Eu preciso ser muito forte E conseguir Derrotar ele Eu não posso me dar por vencido Tá Tudo bem Tô chegando aqui já Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa aqui do tipo Ahn Cadê Madarotia Madarotia Tá Calma Será que tem alguma coisa? Tem Tem a arma do meu pai Tem a roupa dele Tem a roupa dele Acho que ela fica um pouco grande em mim E também tem Uma carta Filho Sabia que uma hora ou outra Você iria despertar esse olho Que coloquei em você Com esse olho você vai poder ser pra gente de todos Só te peço uma coisa Faça o plano da lua Faça esse mundo um lugar melhor Ele quer Ele quer Ele quer que eu faça O descame infinito E agora? Mas Pra que esse plano Seja concluído Eu vou ter que deixar Meio que todo mundo Meio que um casulo Pra Pra esse plano funcionar E ter um mundo Novo Aquele mundo Aquele mundo que o senhor Sempre quis Mas por que? Por que? Por que? Porque esse mundo Nunca tava bom O suficiente Pra você Porque esse mundo Sempre haverá Guerras Sempre Sempre vai haver Guerras Filho Oi Filho Por que que eu tô conseguindo ver um pouco De você? O meu chakra Ainda tem um pouco nesse mundo Ainda resta um pouquinho Mas filho Veja agora Que você conseguiu Despertar O olho Que eu coloquei em você Agora com esse olho Você vai poder fazer tudo Tudo Que eu sempre sonhei E não consegui realizar Você Vai ser O próximo Madara O Tira Filho Você Vai ter que concluir O meu plano Você Vai ter que me reviver Então a partir de agora Eu conto com você Filho Você vai ser o único Que pode tornar esse mundo Um lugar melhor Eu posso contar com você Você Pode Pode Eu vou fazer de tudo Papai Pra tornar esse mundo Um lugar melhor Então a partir de hoje Eu vou começar Os meus estudos Tudo Pra me tornar Um ninja mais forte E conseguir concluir isso Tá bom? E eu prometo Pra você Que eu vou tornar Esse mundo Aqui Um lugar melhor E não vai ter Ninguém Que vai conseguir Me deter Ninguém Ninguém Vai conseguir Me deter Ninguém Obrigado.